Olá, o CNT Notícias RS está no ar. Fique com a gente. Porto Alegre terá mais um dia D de vacinação contra o sarampo para crianças neste sábado. Bento Gonçalves começa a preparar a maior degustação do mundo de uma mesma safra de vinhos. Estado sanciona a lei que permite empresas doação de equipamentos para a segurança pública. Começa a montagem das bancas da Feira do Livro de Caxias do Sul. Mostra apresenta o Cinema Indígena em Porto Alegre. O Detran do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira em Cachoeirinha um leilão de veículos e sucatas de sete centros de remoção e depósito da região. No último sábado do mês de setembro, a Associação Brasileira de Enologia reúne cerca de mil apreciadores de vinhos para apresentar o desempenho da safra em Bento Gonçalves. Foi sancionada nesta terça-feira a lei complementar que cria o programa de incentivo do aparelhamento da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. A campanha de vacinação de crianças de um ano até menores de cinco anos contra o sarampo e a polio em Porto Alegre termina no sábado. Nesse dia, ocorre mais uma edição do Dia D, com unidades de saúde da capital abertas ao público para a aplicação das doses. Começou a montagem da estrutura da Feira do Livro de Caxias do Sul na Praça Dante Alighieri. Começa nesta quinta-feira em Porto Alegre mais uma edição da Mostra de Cinema Tela Indígena. O CNT Notícias da RS fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações do estado. Uma ótima noite! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti